O corpo de um homem de 57 anos foi encontrado dentro de uma lagoa. O caso foi registrado nesta segunda-feira no bairro Chácaras, Paraíso, em Santana do Paraíso. A Gisele está de volta com a informação, Gisele. Bonico, a polícia foi acionada a comparecer neste local na segunda-feira à margem de uma lagoa nas Chácaras, Paraíso, em Santana do Paraíso, onde foi localizado o corpo do servidor público municipal José Aparecido de Oliveira, de 57 anos. Ele foi encontrado por volta de duas horas da tarde de ontem, boiando na lagoa, que fica ali nos fundos de um salão de festas na rua Palmeiras. Porém, ninguém até o momento apareceu como testemunha para poder dizer para a polícia e para o Corpo de Bombeiros o que aconteceu. O corpo da vítima foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal de Ipatinga, onde será submetido a exame de necropsia para detectar qual foi a real causa da morte. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação.